Se você é tímido ou inseguro, sabe exatamente o que eu vou falar agora. Quantas vezes, em alguma conversa, uma apresentação pública, ou algum lugar que tinham várias pessoas, você ficou com a sensação de que estava sendo observado e que todo mundo estava percebendo que você estava realmente nervoso, suando, com taquicardia, com cara de bobo. Normalmente, essa sensação não é realidade. E eu vou te explicar por quê. No ano de 2003, os psicólogos Kenneth Savitsky e Thomas Zilowski fizeram uma pesquisa muito interessante. Eles reuniram 40 alunos da Cornell University para virem em pares. Cada um deles tinha que fazer uma apresentação de três minutos e depois eles se revezavam. Depois de um tempo, eles falavam qual era a nota que eles tinham dado para o nervosismo da outra pessoa, na hora que o outro se apresentou, e depois o nervosismo para si mesmo, na hora que eles se apresentaram. O resultado foi surpreendente. As pessoas se achavam muito mais nervosas do que a outra pessoa tinha se achado nervosa. Esses experimentos foram replicados várias vezes e a taxa se confirmou. As pessoas se achavam, em média, cinco vezes mais nervosas do que de fato eram. Então, se você acha que está muito nervoso, a probabilidade da outra pessoa perceber é muito pequena. Você provavelmente está superestimando as suas sensações corporais e achando que todo mundo percebe o que você está sentindo por dentro. Isso se chama ilusão de transparência. É o viés psicológico que faz com que você imagine que as outras pessoas sabem o que vai dentro de você, quando, na verdade, só você sabe. Então, relaxa quando você for fazer uma apresentação pública, porque provavelmente ninguém vai reparar que você está fora de controle. Agora eu vou pedir a sua ajuda. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, gostei e se inscreva no canal do YouTube. Se você não gostou do vídeo, ao invés de simplesmente colocar não gostei, vai nos comentários e diga, Fred, não gostei de tal coisa. Eu vou aprimorar esse canal e vou abrir espaços para conversas, para comentários, para discussões super positivas, para poder mudar um pouco o cenário do YouTube e dos comentários que existem aqui. Eu quero que esse canal possa ser um espaço de transformação. Por isso que eu peço para você curtir, compartilhar com seus amigos, para que a gente dissemine bons conhecimentos a respeito da vida e da psicologia. Se você quiser, faz uma pergunta aqui nos comentários e compartilhe conhecimento, dúvidas, que eu vou, na medida do possível, respondendo uma por uma. E se puder, compartilhe esse conhecimento no Facebook. Vou te dar um beijo na testa se você fizer isso. Porque quanto mais pessoas souberem sobre esses conhecimentos, melhor esse mundo fica. As pessoas, de modo geral, elas precisam de um empurrãozinho para que as coisas aconteçam. Corre lá, compartilha com seus amigos e marque as pessoas queridas que você gosta. Conto com você e a gente se encontra nos próximos vídeos. Até lá! Legenda Adriana Zanotto